Lá no livro do profeta Isaías, Deus fala assim, que a palavra dele, ela vem no coração do homem e ela vai sempre surtir um efeito. Esse efeito pode ser positivo ou pode ser negativo. Pode causar conversão ou pode causar não mudança de vida por parte da pessoa, mas a palavra dele vai causar um efeito. Ele está dizendo hoje que a palavra dele é como aquela semente de mostarda. Interessante que realmente a mostarda é bem pequenininha a semente dela. Principalmente lá na Terra Santa, quando se planta, ela cresce ao ponto de chegar até uns três metros de altura. Imagina, tão pequenininha, coloca ali. Por isso que ele está dizendo que as aves do céu vêm e ficam ali nela, fazem até os ninhos e tudo mais. Então, essa semente pequena aqui, ela vai crescendo aos poucos, ao ponto de chegar a três metros de altura. Ele está dizendo que a palavra de Deus também, quando ela chega no coração do homem, ela chega assim, bem pequenininha. e depois ela vai crescendo. Ela vai surtir um efeito. Olha bem como é que a igreja católica começou. Ela começou ali às margens do mar da Galileia. Jesus fala para Pedro, Tiago e João, três pessoas, e diz o seguinte para eles, de hoje em diante, vocês serão pescadores de homens. Depois ele encontra Mateus, está no capítulo 9 também do Evangelho de São Mateus, ele olha para Mateus e diz, olha que palavra pequena, segue-me. E aquilo produziu algo no interior de Mateus, que Mateus se levantou, deixou tudo, deixou a coletoria de impostos e começou a seguir Jesus. De doze apóstolos, olha que tamanho chegou a igreja católica. Não tem um país nesse mundo onde não tenha um católico. Em todo lugar tem. E começou as margens do mar da Galileia até chegar aqui no Brasil e assim por diante. Mas eu queria me deter nessa força que a palavra de Deus ela produz no coração do homem. Às vezes pode ser que você esteja rezando por alguém que não quer saber de Deus, que vive afastado. E muitas vezes você tem observado que a impressão que dá é que essa pessoa cada vez mais ela está entrando mais no mundo e talvez até ela nunca vai voltar para Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para você. a palavra de Deus ela produz o fruto necessário no tempo devido. Aquela palavra que é semeada ela está produzindo, ela está crescendo, ela está se desenvolvendo no coração daquela pessoa mesmo que você não veja. Claro, aqui eu vou colocar o pé no chão também, né? Às vezes pode ser que a pessoa ela não se abra. Mas tem aqueles que se abrem. Veja só, Santo Inácio de Loyola quando ele sentiu esse chamado de Deus, né? E ele já estava com aquela intenção porque Deus já tinha colocado no coração dele de ele formar uma companhia que ele daria até o nome de companhia de Jesus porque ele era militar. Lá na faculdade onde ele estudava eu não sei se era filosofia ou teologia tinha um rapaz chamado Xavier e Santo Inácio olhando para aquele rapaz ele viu que aquele rapaz ele iria produzir muito frutos depois. só que Xavier ele era muito orgulhoso ele era prepotente ele vivia uma vida mais ou menos devassa era jovem ele ansiava no futuro, né? se tornar um grande professor porque ele era muito inteligente. Aí veja como é que Santo Inácio ele faz usando a palavra de Deus que depois produziu um fruto muito grande toda vez que ele passava perto de São Francisco Xavier ele jogava a sementinha a sementinha era essa Xavier de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma toda vez que ele passava perto de Xavier ele falava isso falava e deixava por isso que esses dias eu falei aqui pra vocês que o evangelho quando ele é anunciado ele não é anunciado pra ser discutido não pode ficar discutindo o evangelho a palavra de Deus a gente fala a palavra entra quem vai fazer agora é Deus aí ele chega e fala Xavier que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma aí Xavier começou a ficar incomodado com aquela palavra aí ele chegava pra Santo Inácio e dizia você para de falar isso toda vez que você me vê fica falando essa palavra aí é Xavier de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma e Xavier ia ia pro mundo ficava com os amigos dele e fazia as coisas e isso e aquilo e quando ele voltava Santo Inácio falava Xavier de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma sem discussão nenhuma até que um dia ele já irritado porque Inácio falava aquilo aí ele chegou e falou eu vou me salvar sim aí Santo Inácio falou pra ele você tem certeza? sim eu tenho certeza sim absoluta então pela vida que ele tinha a palavra já estava no coração dele ele começou a se questionar e aí ele parou e pensou e aí a conversão dele começou a semente que foi jogada naquele coração agora produz o fruto e ele se converte aí ele se torna o cofundador junto com Santo Inácio em seguida ele vai pregar nas Índias depois das Índias ele vai pregar na China e depois quando ele se prepara pra ir pro Japão na viagem ele morre essa força da palavra ela produziu como se fosse uma bomba atômica no coração desse homem que esse homem batizou se fala na história mais de 20 mil pessoas ele batizou muita gente muitas pessoas se converteram por causa daquela palavra que foi semeada no coração eu acho interessante que quando eu faço alguma humilha que alguém diz assim eu não gostei do que esse padre falou aí eu me alegro quando aquela pessoa diz assim eu não gostei a palavra entrou aí acontece aquilo que está na carta aos hebreus que a palavra de Deus ela entra com uma faca que tem os dois lados que corta aí ela entra e ela faz assim dá aquela voltinha essa voltinha é o tempo que a pessoa ela está pensando por que que ela não está gostando porque ela está vivendo uma vida errada é por isso que ela se irrita aí aquela palavra está produzindo de vez em quando eu encontro pessoas que vem assim olha eu não gostava das coisas que eu falava eu disse mas por que você não gostava é porque eu vivi uma vida errada agora eu gosto pronto acabou já está gostando significa que já está numa vida boa já mudou de vida a palavra ela vai produzindo aos poucos porque ela precisa levar o outro a pensar e é justamente na hora que ele coloca a cabeça no travesseiro é que a palavra de Deus começa a surtir o efeito necessário tinha um jovem isso aqui eu já contei há muito tempo atrás eu estou contando isso para vocês verem o que a força da palavra como o evangelho está dizendo ela produz um fruto no coração do outro ela está lá pequenininha a pessoa pensa que ela não está produzindo fruto não ela está produzindo sim Deus está causando algo no interior dela e eu repito vai produzir a força de uma bomba atômica no coração daquela pessoa ou ela decide ou não mas que vai produzir vai tinha um rapaz que ele era marinheiro e ele era assim muito fervoroso era um católico fervoroso e sempre nos momentos lá que de intervalo ele aproveitava para ele falar de Jesus e aí falava de Jesus para os colegas deles e os colegas deles ficavam ouvindo né mas o capitão não gostava porque o capitão era um ateu um ateu declarado então todas as vezes que o rapaz estava evangelizando falando de Deus para os colegas dele aí o capitão chegava e dizia vamos parar com isso essa história de igreja não existe esses padres ficam iludindo as pessoas o céu não existe coisa nenhuma Deus não existe coisa nenhuma e o rapaz sempre na paciência ouvia até que um dia ele jogou a palavra que ia produzir um efeito no coração daquele homem ele olhou no coração do capitão e falou bem assim haveréis de ver capitão haveréis de ver foi só isso passado um tempo os dois mudaram lá de quartel um foi para um lado foi para o outro alguns anos depois os dois se encontram aí o capitão vem e fala para ele assim você se lembra de mim? ele disse lembro ah o capitão aí ele disse você sabia que naquele dia que você falou haveréis de ver capitão eu fui para o quarto e aquela palavra ficava na minha cabeça haveréis de ver capitão se Deus existe ou não se tudo isso é conversa fiada aí ele parou e se perguntou e disse assim e se ele estiver certo se ele estiver certo aí ele veio falar aí naquele dia eu mudei hoje eu sou um cristão fervoroso a minha família também é porque se você estiver certo então aqui eu digo para essa palavra de efeito para vocês não é palavra de efeito não é palavra de Deus me desculpa falar que é palavra de efeito é de Deus que produz fruto para você que está me vendo agora de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma ah não não existe esse negócio não você tem certeza que você veio para esse mundo para nascer crescer depois casar e desaparecer para sempre e depois não vai ter mais nada acabou olha se for só para isso quão pouca vale a nossa existência só para isso nasce cresce casa é uns casamentos que às vezes não dá nem certo tanto problema aí depois você morre e acabou você acredita que a sua vida ela se resume a isso bem se você disser para mim que sim então eu termino dizendo assim para você haveria de ver meu irmão se a nossa vida é só para isso